Oi amiga, olha, deixa eu te falar, eu tô saindo agora aqui de casa cedo Não, é porque eu tô com medo de ir no escuro, sabe, ficar de noite é perigoso Então eu vou sair agora cedo e termino de me produzir na sua casa, pode ser? Pra gente arrasar nessa balada Beijo Porque tá minha irmã, tá indo na festa e eu não vou Tô nem saindo das caldas ainda, se a chaqueta Tava arrumada, bem maquiada, me preparando pra essa balada Quando minha mãe, desesperada, entrou lá no meu quarto toda assombrada Ai meu Deus mamãe, o que você tem? Por favor me responda, está tudo bem Mas mamãe fala, tô atrasada, hoje eu quero curtir a noite na balada Filho, eu tô sentindo uma premonição Já te disse que mamãe não é doida, não É algo que aperta o meu coração Se eu falar, não se abalar Filho, acho melhor tu não sair de casa Fica aqui em casa Eu acho melhor tu não sair de casa Fica aqui em casa Fica aqui em casa Eu acho melhor tu não sair de casa Eu sei Que a senhora quer me cuidar Mas por favor, não me obriga a eu ficar Cedo pra casa eu vou voltar, tá Não se preocupa, tá, tá Eu fui linda, livre, leve, solta Passei meu batom na boca Linda, livre, leve, solta Passei meu batom na boca Linda, livre, leve, solta Passei meu batom na boca Linda, livre, leve, solta E um passarinho cagou na minha cara Bem na minha cara E no meio da rua eu fui atropelada E no meio da rua eu fui atropelada Fui atropelada Não ouvi minha mãe e quebrei minha cara Minha mãe disse pra eu ficar em casa Fui atropelada Entrou no quarto desesperada Desesperada Quebrei minha cara Minha mãe disse pra eu ficar em casa Cagou na minha cara Já tô ficando traumatizada Tô toda lascada Música 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 A CIDADE NO BRASIL